Será que você está viciado em pornografia? Quer tirar essa dúvida de uma vez por todas? Então assiste esse vídeo até o final. Esse vídeo é parte de uma série bem maior que você encontra aqui mesmo no YouTube, numa playlist em que eu falo sobre neurociência e pornografia, onde eu falo de todos os malefícios que o consumo desse tipo de material pode causar na sua vida. E são malefícios que são explicados à luz da psicologia e da neurociência. O quanto que a sua rotina começou a ficar alterada devido ao consumo de pornografia? Você deixou de fazer coisas que você gosta? Você parou de ter desejo sexual por outras pessoas? Ou pelo parceiro, ou pela parceira? Você está parando de fazer seus hobbies? Você começou a ter algum tipo de transtorno no trabalho devido ao consumo de pornografia? E o primeiro sinal de que você pode estar viciado em pornografia é justamente a chamada desfuncionalidade. Muita gente associa os danos em decorrência do consumo de pornografia ao tempo em que a pessoa se dedica a isso. E certamente o tempo é uma estimativa importante. No entanto, mais importante do que o tempo, mais importância do que a frequência do consumo desse tipo de material, é justamente a desfuncionalidade que o consumo de pornografia traz para a sua vida. Então o primeiro sinal de que você pode estar viciado em pornografia tem a ver com os prejuízos que esse tipo de consumo está trazendo para a sua vida. Então mais importante do que a frequência, mais importante até mesmo que a sensação de compulsão em relação ao consumo de pornografia, é a chamada desfuncionalidade. Então se você tem algum prejuízo na sua vida devido ao consumo de pornografia, independentemente do tempo que você consome pela semana, provavelmente você está viciado sim. O segundo sinal que também é muito importante é a chamada compulsão. A pessoa viciada em pornografia, muitas vezes, não consegue parar de consumir esse tipo de conteúdo. Então se você não consegue parar de consumir, se seu parceiro ou sua parceira não conseguem parar de consumir esse tipo de conteúdo e passam cada vez mais tempo na internet para consumir pornografia, ó, tem um alerta aí que pode existir um vício em pornografia. Agora um terceiro elemento, que também é importante para identificar o vício em pornografia, é o surgimento da chamada tolerância. O conceito de tolerância vai surgir no estudo acerca do consumo de substâncias psicoativas, de drogas psicoativas. O que são drogas psicoativas? São drogas que vão alterar o funcionamento do seu cérebro, vão alterar o seu humor, seu raciocínio, sua atenção. Então substâncias psicoativas, elas alteram o funcionamento cerebral. E vai ser justamente por isso que elas vão ter tantos adoradores e tantas pessoas viciadas. Porque elas trazem boas sensações para o nosso cérebro. No entanto, quando a pessoa consome uma substância psicoativa, ela altera o funcionamento do cérebro. E quando esse consumo começa a ser frequente, o cérebro antecipa que vai existir esse consumo. Então ele começa a se preparar e começa a funcionar como se a substância psicoativa já estivesse no organismo. E essa alteração no funcionamento do cérebro vai trazer a chamada tolerância. Tolerância é essa necessidade contínua de a pessoa precisar cada vez de consumir mais de determinada substância psicoativa para ter o efeito psicoativo. Se você não tem o hábito de beber, provavelmente quando você toma aquela tacinha de vinho ou até mesmo a tacinha de champanhe no final do ano, você já sente muito rapidamente os efeitos psicoativos. Isso acontece porque seu cérebro não está acostumado com esse tipo de substância. No entanto, você tem algum amigo, alguma amiga, algum conhecido que consegue tomar várias latinhas de cerveja e fica de boa. Fica de boa porque surgiu tolerância. Ou seja, o organismo dessas pessoas, devido à exposição excessiva ao álcool, já se prepara. E ao se preparar, ele diminui o efeito psicoativo. Bom, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com pornografia. Algumas pesquisas identificaram o surgimento de tolerância devido ao consumo de pornografia. Conforme eu disse já em alguns vídeos aqui da série, existe o chamado superestímulo. Ou seja, a pessoa que está consumindo pornografia, está consumindo um estímulo que seria natural, mas em quantidades tão grandes, tão grandes, tão grandes, que o corpo começa a desenvolver tolerância. E aí a pessoa frequentemente começa a precisar de assistir materiais pornográficos que vão conter fetiches cada vez mais estranhos. Aí a pessoa começa a ter que assistir vídeo de orgia, vídeo que envolve animal. Isso tudo vai surgir devido à tolerância. E essa tolerância não vai trazer apenas novos fetiches, não. Ela também pode trazer impotência sexual. Porque devido ao superestímulo, ou seja, um estímulo artificial. E que seu organismo não está preparado para lidar com ele. Aí o organismo dessa pessoa começa a ter tolerância em relação ao consumo de material erótico. E isso faz a pessoa ter esses fetiches estranhos que eu falei anteriormente. E não só isso. Faz essa pessoa parar de ter desejo sexual em relações de verdade. Por pessoas de verdade. De forma parecida com os viciados em heroína, em cocaína, as pessoas que têm esse vício em pornografia vão sentir muito desejo e muita fissura se ficarem algum tempo sem consumir. No entanto, essa vontade não costuma passar nem mesmo com relações sexuais normais com outras pessoas. Outro sinal de que você pode estar viciado em pornografia vai ter a ver com o número de horas que você consome mensalmente esse tipo de conteúdo. Ainda que esse número de horas não seja a métrica mais importante, afinal, a métrica de desfuncionalidade é sem dúvida a mais importante. Se você está perdendo tempo demais consumindo pornografia, isso pode acender uma luz vermelha aí. Algo de errado pode estar acontecendo. Outro sinal de que você pode estar viciado em pornografia é devido à tolerância, as pessoas viciadas em pornografia frequentemente perdem não só o desejo sexual em relação ao outro, mas principalmente perdem o interesse no outro. O interesse em ver o outro bem, o interesse em ver o companheiro ou a companheira tendo sucesso na vida. São pessoas que arruinam os seus relacionamentos devido a esse vício. Outro sinal de que você pode estar viciado em pornografia é você estar perdendo dinheiro demais com isso. Não sei, muito do conteúdo que existe na internet em relação ao erotismo e pornografia é gratuito. No entanto, devido ao surgimento da tolerância, algumas pessoas começam a querer consumir conteúdos cada vez mais VIP, podendo contratar strippers que vão aparecer na webcam e outros serviços parecidos. E se você está perdendo dinheiro demais contratando esse serviço, está comprometendo as suas contas com isso, pode existir também um sinal de que você está viciado em pornografia. Outro sinal de que você pode estar viciado em pornografia é a perda de interesse em atividades que você gostava muito. Hobbies, passeios, ouvir música, enfim, certas atividades que para você eram muito importantes, que você gostava de participar, até mesmo eventos sociais, e que perderam a importância, podem indicar que você está viciado em pornografia. O último sinal que eu queria falar aqui no vídeo acerca do vício em pornografia é você ficar exigente demais em relação à prática sexual. Muita gente acaba tendo a sua iniciação sexual por meio do consumo de material pornográfico. E isso acaba trazendo muitas expectativas irrealistas, não só acerca da prática do sexo, mas também em relação ao próprio corpo das pessoas. As pessoas que estão consumindo demais pornografia e principalmente que estão iniciando a sua vida sexual por meio da pornografia, podem começar a achar que o parceiro ou a parceira não tem o corpo adequado, que a sua prática sexual não é adequada, porque essa pessoa tem expectativas que não são realistas, que são baseadas no filme, que teve roteiro, que teve direção, enfim, que não tem nada a ver com a vida real. Então, se você anda exigente demais em relação à prática sexual do seu parceiro e principalmente se você começa a minar a autoestima do seu parceiro, da sua parceira, devido ao desempenho sexual que eles fazem, pode ser um sinal muito importante de que você está viciado em pornografia. E você? Se identificou com alguns desses sinais? Você sabia que a pornografia pode trazer vários malefícios para a sua saúde? Assista a nossa playlist, inscreva-se no nosso canal e indique esse vídeo para aquela pessoa que precisa de ajuda para falar desse problema tão difícil. E tem alguma sugestão de um próximo vídeo aqui para a série? Já deixe seu comentário e até a próxima! E aí E aí E aí E aí